Entra lá, faz a tua presença Fala assim, entra e faz a presença E se inscreve Então vamos lá, vamos pro papo aqui O Minecraft, vocês começaram a gravar no Minecraft ou não? Não Quer dizer, o primeiro jogo que eu gravei Foi Minecraft, só que no celular Aí Nossa, mas até começar a gravar E gravar mesmo Foram... O meu canal é de 2017 E eu voltei a postar vídeo nele Em 2019 Então, nesse intervalo, eu gravei Minecraft Eu gravei Tipo, aqueles vídeos de curiosidade Curiosidade sobre animes Que eu gosto Gravei... Sabe aquelas animações? Que eu esqueci... É Tum Vlog, eu acho Quando você começa, você atira pra todos os lives Pra ver o que vai ser Pra ver pra onde vai, né? Eu passava 24 horas no YouTube, então eu falei Vou assistir tudo, tipo, eu assistia tudo E eu falava, eu quero fazer de tudo um pouco Só que aí eu tentava uma hora Aí eu apagava E eu tinha... Eu apagava, mano Eu queria esses vídeos hoje É, eu tenho esse arrependimento também Eu tenho dois vídeos que eu considero Mas da hora é o que não dá certo, né? Exato Tu deixaram o listado Então, mas eu não sabia que tinha essa função Eu só apagava Acho que naquela época eu não tinha Nossa Era só privado ou público Mas eu tenho dois vídeos que eu considero meus Como o primeiro na internet Que é um do meu primeiro canal de todos Nossa, esse vídeo maravilhoso Que foi o meu primo que criou pra mim E era um vídeo de jogo Era Crossfire Conhece? Crossfire É um jogo de tiro também É tipo, né? É, foi o meu primeiro vídeo de todos Mas eu não considero esse como o primeiro vídeo mesmo Porque eu postei esse vídeo E nunca mais postei mais nada nesse canal Ficou ali E aí tem o meu Que eu tenho orgulho de falar Que é o meu primeiro vídeo Que é o 50 fatos sobre mim No meu canal Que daí eu já postei mais umas paradinhas Só que o vídeo tem Doze fatos Ué? E não eram 50 Fazendo clickbait desde 2000 Desde 2000 E captou Desde oito anos atrás Até o décimo segundo Eu ia ficar de boa, né? Tá vendo? Não Alguém te cobrou? Eu falei aí o resto Ah, não O vídeo eu acho que Não sei, não lembro Faz oito anos que eu postei esse vídeo Falou, tá voltando Ele tinha dez anos Tipo Eu tinha nove, na verdade Que doideira Esses são os primeiros vídeos aí que gravaram É, aí depois eu comecei a postar Mine Mas aí nesse canal também Aí eu parei Desistir do Minecraft por um bom tempo Porque eu tinha enjoado Aí eu comecei a pensar na minha vida, né? Tipo assim Pô, eu preciso dar um futuro pra minha vida O que eu vou fazer? Eu vou estudar Onde eu vou estudar? Vou fazer intercâmbio E aí eu fiquei enoiado nisso De fazer intercâmbio Eu queria muito ir pra Michigan Nos Estados Unidos Porque eu queria passar frio Porque queria Meu sonho Queria ver neve Ficar um aninho lá Eu não... Detalhe, eu não consigo aguentar o frio de São Paulo Nossa E queria ir pra lá E queria ir pra lá E aí eu falei Não, eu vou fazer intercâmbio Vou fazer intercâmbio E aí quando eu comecei Eu e a minha mãe A gente ia andar Um pouco mais pra frente Dessa parada de ver as coisas do intercâmbio Bom, veio pandemia Nossa Que aí foi quando eu virei Comecei a fazer live de CS Aí virou intercâmbio Eu fazia live É Não, explica que CS não é a Criative Squad É, CS é outro jogo, galera Counter Strike Global Fancy Ok? Eu tiro E aí eu comecei a fazer lives de CS Um pouquinho antes disso E aí quando veio a pandemia Lançou... Um pouco antes, na verdade Tipo, uns seis meses antes Lançou uma atualização do Minecraft Que era do oceano, eu acho 1.12 Não, 1.13 1.12 1.12 Não é a 12, cara É a 12 E a 1.13 é o quê? Tá a treta aí, ó Calma 1.13 veio depois Ué A matalidade não foi depois Caramba É a 1.12 A 1.12 é a da mansão Ou é a 1.11 Nossa Então, 1.11 é mansão 1.12 foi esse ano Tenho quase certeza Tenho quase certeza Enfim, aí Foi quando eu comecei a fazer Live Parei com as lives de CS Voltei a jogar Mine E comecei a fazer as lives Da atualização do Mine Beleza, tô fazendo live Tô fazendo live Tô fazendo live E aí eu comecei A gente tava conversando Esse... Ontem, eu acho Que tipo, é obra A gente não consegue definir Se é obra do destino Se é Deus Ou... O que que é? Porque assim É muito bizarro Como aconteceu Ele falou que ele fez Todo esse processo dele Aí lançou uma nova versão Do Minecraft Ele voltou a gravar vídeo E aí, a minha situação Foi completamente diferente Tipo, eu tinha um computador lá Na época tinha lançado É... Call of Duty Warzone Eu não sei se vocês conhecem Opa Então, tipo assim Você é top Lançou o jogo Eu tava viciado Só que o meu PC não aguentava Falei, vou comprar uma memória RAM Pra melhorar o computador Nisso eu comecei a fazer live na Twitch Aí eu fazendo live na Twitch Fala não Aí eu... Aí eu entrei de cabeça Falei, não Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Eu preciso comprar Eu preciso comprar pra jogar o jogo Eu preciso comprar pra jogar o jogo Fazer dar certo o negócio Aí, no que eu peguei Eu tava lá Comecei a fazer live Eu falei Tá, o que que eu posso fazer Pra... Pra... Realmente começar a crescer Começar a ganhar um pouco mais dinheiro nas lives Pelo menos um trocadinho Pra ajudar, né? É, exatamente Aí eu pensei Tá, eu vou pro YouTube Porque se eu crescer no YouTube Eu consigo crescer aqui Aí eu comecei a gravar vídeo de qualquer coisa Tipo, jogando qualquer jogo Aí depois eu comecei a analisar Tá, o que que eu preciso fazer Pra poder fazer o meu canal crescer Aí foi que eu tive estalinho Eu fiquei Mano, como é que o Alanzoca Que é um cara gigantesco É o Alanzoca Como é que o Rato Borrachudo É gigantesco É o Rato Borrachudo E eu fui ver que esses caras começaram em algum lugar Em algum nicho específico Eu falei Tá, o jogo que eu mais manjo é o Minecraft Vamos pro Mine Comecei a gravar vídeo de Minecraft Tô lá gravando, não sei o que E nisso a gente já assistia uma galera Tipo, eu assistia Eu nunca parei de assistir Mesmo não jogando jogo Eu nunca parei Aí É aí que eu tô falando Que começa a ficar maluco a situação Porque tipo Eu não sei porquê Eu tava assistindo um conteúdo De um dos caras que eu gostava na época E aí Ele chamou um inscrito Nisso Esse inscrito fez um sistema muito louco lá Tipo, pra De Minecraft Tipo, sensacional na época Era um sistema de baú muito louco Os automáticos É, um negócio que tipo Ao invés de você ter que botar manualmente Cada item Em cada baú respectivo Tinha um baú central Que tu jogava E ele separava em todos os baús Tá ligado Certo? Era loucura E aí eu fiquei tipo Mano Se eu fizer isso No meus vídeos Vai ser muito maneiro Se eu fizer um projeto desse Aí eu cliquei No canal desse cara No que eu fui no canal desse cara Ele não tinha postado o tutorial ainda Da máquina Loucura E aí ele falou assim Se o vídeo bater Ele tinha postado um vídeo Se esse vídeo pegar tantas visualizações Eu libero o vídeo Me inscrevi Dei like Não sei o que E eu fui na aba de comentários Aí que eu não entendo Por que que eu fui na aba de comentários Eu nunca vou na aba de comentários Eu não sei se seja do meu vídeo Não, a aba Brincadeira Brincadeira É brincadeira Não, mas eu nunca vou na aba de comentários A não ser que seja um assunto muito polêmico E aí eu fui E aí pior ainda Eu tava descendo E aí eu vi um comentário assim Pô mano É... Se tu quiser Eu posso, sei lá Te ajudar um pouco E você me ajuda A gente faz esse sistema lá no meu mapa E... E eu te dou uma divulgação A gente se ajuda Vou olhar Eu olho o nome Peuripe Cara Tem um símbolo do personagemzinho Quem sou esse cara? E aí eu peguei E aí que começa a ficar mais bizarra E aí eu olhei Eu falei Mano, que doideira Cliquei Fui e cliquei no canal dele Por que que eu fiz isso? Porque eu nunca faço isso Eu nunca vou saindo Investigando assim E eu fui ver que ele fazia um conteúdo de Mine Não tão diferente do meu Porém com mais qualidade Vi que ele era moleque novo Que nem eu E aí eu falei Mano, eu vou tentar chamar esse cara pra gravar Eu não vou conseguir chamar os... Tipo, Vinícius 13 Os caras que eram gigantes na época Eram inalcançáveis Era um deus pra gente Porque os caras não tinham acesso E a gente falou Mano, eu vou chamar ele Fui Eu mandei mensagem pra ele Só que no que eu fui mandar mensagem pra ele Eu também não era bobo Eu falei Ele não vai me responder Assim como os outros Aí eu pensei Tem alguém que grava com ele? E tinha um amigo nosso O Muka Que salve pra você Muka Beijo meu lindo Mas isso era muito engraçado Eu não tenho nem palavras pra descrever essa história É atustador o que ele vai fazer aqui O descontentamento que ele me causou Mas tudo bem, vambora Eu entrei no Discord E pensei assim Vou chamar o Muka Porque se eu gravar com o Muka Eu consigo gravar com o Feuripe Porque eles são amigos Foi essa a minha tática Foi essa a minha mente Interesseiro, né? Interesseiro da X9 Não tem jeito Aí eu comecei lá Eu escrevi tudo bonitinho A mensagem Só que eu vi que eu escrevi o convite No chat do Feuripe E aí eu dei Ctrl C Mandei pro Muka E quando eu fui mandar Sem querer eu enviei O negócio pro Feuripe Aí tava lá a mensagem assim Oi Muka Tudo bem? Eu sou youtuber de Minecraft Tô fazendo uma série agora Não sei o que Não sei o que Eu tenho tantos anos Vamos lá participar Como eu faço pra ter acesso às calls Pra gente tentar interagir E tentar criar uma comunidade junto Só que eu mandei isso pro Feuripe Aí o Feuripe E aí a pessoa que não me Que eu achei que não ia me responder Do nada me manda a mensagem Oi mano Eu não sou o Feuripe Eu não sou o Muka não Aqui é o Feuripe Mas aí Pra você entrar em tal chat É só você fazer isso, isso e isso E aí bora gravar sim, mano Bora fazer acontecer E aí eu Com cara de otário, né? Aquela vontadezinha de botar a cara no chão Porque ele me chamou de Muka Simplesmente ele virou e falou assim Muka, vamos gravar Mandou pra mim O cara que achou que não ia responder Mandou Aí o Muka respondeu Não, eu respondi Tá vendo? Caraca, nem o Muka respondeu Nunca respondeu depois Nunca respondeu depois Nunca respondeu depois de uma semana Aqueles que respondem depois de uma semana Porra, vi agora Vou chamar o mano Você já tá fazendo vídeo junto já É, então é É muito louco A gente pensa isso A gente conversou isso esses dias Eu acho que ele conversou com o Chip Nossa O Chip tá aqui atrás O Chip tá aí? O Chip tá ali, galera Hashtag é o Chip Qual o Chip do PC? E aí Cara, a gente A gente Liga não, tá, Chip? Tá ao vivo, mas a gente vai tirar isso aí A gente Tava conversando de Cada coisa aconteceu como tinha que acontecer Tinha que acontecer Porque Várias pessoas já passaram pelo grupo da Creative Squad O grupo inicial não é o grupo que é hoje Certo Sempre vão renovando Vão ir trocando Normalmente não tira Outro cara vai saindo pra outro jogo É, sei lá Não é tipo assim Ah, vamos fechar um contrato de uma série em específico E aí você faz um negócio Não É tipo assim O que a gente gosta de falar É que a Creative Squad É um grupo de amigos A gente sempre falou isso Então, independente do que aconteça É um grupo de 11 moleques Que tá ali jogando Minecraft junto Porque a gente Começou junto Os 10 Tavam com a mesma ideia Falou assim Mano, vamos fazer acontecer Vamos Começou, juntou todo mundo no mapa E foi indo Foi e aconteceu Só que assim Pra chegar nesse consenso A gente tipo Ah, conheceu muita gente Tinha gente que falou que ia participar E no fim das contas Não participou Porque não acreditava É assim É aquela coisa É A gente já chegou a tirar algumas pessoas do grupo Não da Creative Squad O grupo tinha outro nome Imagina se a gente deixa Aquelas pessoas Ou se o grupo gosta mais De uma pessoa específica E não gosta do Ligons Por exemplo O Ligons não estaria no grupo Não, é porque A gente conversa muito É um consenso Não tem um líder Que vai falar assim Esse cara vai sair Nem um capitão Não Esse vai ser o capitão É porque a gente é muito Muito, muito amigo Então a gente sai sempre Cara Pô, ó Só que a gente tenta Manter o máximo profissional possível Porque querendo ou não É o nosso trabalho Entendeu? E aí, cara Por exemplo Tem uma pessoa Que tá me incomodando Aí eu vou lá e falo Ligons Essa pessoa tá me incomodando Aí ele vira e fala Cara Frescura sua Se resolve aí Aí ele fala assim Não, tá bom Aí eu vou lá Converso com a pessoa E a gente se resolve Ou Ligons Essa pessoa tá me incomodando Tá me incomodando também E aí a gente conversa com o grupo Vê qual é a melhor forma Da gente resolver Às vezes a pessoa Não tá com vontade Às vezes a pessoa Não se encaixou, sabe? E a gente não quer manter Uma pessoa ali Só porque Ela é extraordinária A gente quer manter Uma pessoa ali Que é boa Que tem potencial E que é nosso amigo, sabe? Porque A gente começou Com um amigo Todo mundo A gente não quer perder esse A gente viu muito Que a gente deu certo Por causa disso Tipo, cara A gente tem esse amor Pelo jogo E o que eu falo Que a gente É bizarro O que a gente deu certo É que eu já participei De grupo antes Eu acho que o Ligon Já deve ter participado De alguns grupos antes Não Primeiro grupo Não tem por cento Puta virada falou Tem por cento Tem por cento Não tem por cento